Fala rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Como é que tá as coisas? Como é que tá a vida, né? Rapaz, eu vou entrar aqui por dentro aqui, vamos ver se eu consigo atalhar a Spur. Vou ver se eu consigo atalhar a Spur aqui, essa fila. Pensa numa fila, doido. Eu só não posso sair lá na frente, atrás do carro que eu tava, né? Tenho que sair pelo menos um pra frente. Mas eu tô achando que aqui tem mais quebra-mola do que por dentro. Beleza, galera? E ele ali, um cara 100%. Na vinda eu passei Pirapora, eu tinha enchido os dois tanques. Vem aquele tubarãozão ali na mercedona vermelha, vermelha não, azul. E eu esqueci de abrir meu tanque, né? Vim só com o tanque aberto, o óleo acabou. Parei na beira da pista, eu vim atrás dele. Parei na beira da pista pra poder tirar o ar e abrir o outro tanque, né? E vocês sabem o que ele fez? Eu acreditava que ia demorar uns 10 minutos, né? Só que, como eu sabia que ia resolver o problema, eu nem dei sinal de luz. Eu já deixei ele continuar e aviar e mais na frente eu alcançava ele, né? Ou eu acho que alcançava, né? O carrão dele, um 3030 novão. Eu acho que eu alcançava mais pra frente ele ia me esperar. Só que eu não esperava que ele fosse manobrar em cima da pista e fosse voltar pra ir lá me ajudar. Quando eu dei fé, encosta aquele carro parado de frente, na hora que eu tava saindo, né? Eu digo, carai, bicho, não precisava voltar, não. Vocês podem acreditar, ele manobrou em cima da pista. Ele manobrou em cima da pista. Olha o porco passando, galera. Você tá doido. Eu vou passar por cima desse fã, filho do canso. Filho do canso. Aí ele voltou em cima da pista. E foi lá me ajudar, mas eu já tava... Eu tinha acabado de extrair o ar, né? Mas eu digo, bicho, tu me ganhou só por causa disso. Só porque tu voltou. Se fosse outro, aliás... Talvez não tinha nem voltado, tinha ido embora. Mas você voltou, você foi um homem, viu? Aí ele disse, moço, era pra ter dado um sinal de luz. Mas beleza, deu certo. Aí manobrou em cima da pista de novo e voltou. Aí conheci Bill também. E vai lá de... De perto de Surubim ali. Eu esqueci o nome da cidade aí. Eu sei que é perto de Surubim. E o Bob não vai deixar eu entrar não, é doido. Se você não deixar entrar eu jogo por cima, mano. Atalhamos um bocado, viu? Passamos um bocado ali por dentro. Um bocado de cegonho e um bocado de truque. Deixa eu desligar a luzinha aqui do para-brisa. Que a gente vai passar uma base da Federal ali. Olha... Buraco não tem não aqui, viu? Mas é isso aí. Aí conheci Bill, Guê. Conheci Jai de Milagres, que roda no Atego Jai. Conheci... Deixa eu ver outra pessoa do GNF. Deixa eu lembrar aqui, moço. Bardal eu já conhecia de vídeo, né? Bardal tá no GNF. Bardal nas antigas. Eu nem tinha carteira. Eu acompanhei arroio no 1620 Prata, que ele tinha eletrônico. Eu conhecia Bardal de internet, né? Conheci Bardal. Tive a oportunidade de dar uma viagem junto com ele. Conheci também Bardal. Deixa eu ver quem mais aqui. O Uber, que é o irmão do taxista. Conheci também... Batoré. Batoré tava no Atego Vermelho, agora tá na carreta. E tem muita gente aí. Se eu tiver esquecido de alguém, me perdoe. Me perdoe, por favor. Porque é muito nome, muita gente. E eu citei aqui os que eu lembro e os que eu tenho mais intimidade, né? Mas é isso aí, galera. Vamos voltando aí, falando da cadeia. Eu ia falando pra vocês que eu tinha... É... O desejo de ver o cara vender mais e mais. Todo mundo que mexe com comércio, com cerrado. Ó o buracão. Via Bahia. Me ajude via Bahia. Duplica essa... Essa BR aqui. Tampa esse buraco. Você paga em... Um pedaço de graça. Aí... Meu desejo é esse. Que todo mundo cresça. Que todo mundo venda mais e mais. Que o comércio se expanda cada vez mais. Pra quê? Pra gente ter o trabalho. Quanto mais eu começo a crescer. Quanto mais o cara que eu puxo crescer. Mais trabalho a gente vai ter. Né? Então eu torço muito pela... Pela... Pelo crescimento das pessoas. Né? E de acordo com o crescimento delas. A gente também vai crescer. Mas é isso aí galera. Aí a gente aqui ó. É um ciclo. A gente é um ciclo... É... Um ciclo na economia do país. A gente viajando aqui. Movimento posto. Movimento dos funcionários do posto. As famílias dos funcionários. Borracheira. Eletricista. Mecânico. É... Fabricante de pneu. Fabricante de roda. Fabricante de peça. Fabricante de para-brisa. Que eu tenho até que trocar o meu. Que tá trincado aqui. Eu vou trocar em breve. Os peão que carrega na roça. Os cara que descarrega no Seas. Os que carrega lá. É muita gente envolvida. Vocês não tem noção. Nem eu tenho noção. Do quanto é que isso movimenta. No Brasil. Vocês estão reparando já aqui no volante. Mais uma vez. Vai ter gente dizendo. Corujinha. O volante tá torto. Me dá agonia. Eu levantei a suspensão aqui. Eu enchi as bolsas. O volante já deu uma caidinha pra esquerda. Já deu uma caidinha pra esquerda. Eu vou baixar ele agora. Ele vai ficar na posição certa. Deixa eu. Deixa eu passar aqui. Deixa eu aprumar o carro aqui pra vocês verem. Como ele fica na posição certa. Por que corujinha? Por que? Ó. Porque eu regulei ele. Pra 40 libras ele ficar regulado. Ou seja. Eu tirei o volante e posicionei ele pra ele. Com 40 libras ele ficar regulado. Quando eu encho a bolsa. Altera tudo nas barras de direção. E tudo. E a consequência é o que? O volante desalinhado. Isso é mais que normal. Só que a galera. Fica enchendo o saco. Só pra ter um motivo. Um ai ai ai. Só pra ter um comentário. Pra tentar. Me ofender. Mas não ofendo não. Já tô acostumado com isso aqui. Vocês que tem que se acostumar com esse volante assim as vezes. Porque as vezes eu descarrego. Ai a frente já sobe. E eu não vou querer. Tá toda hora tirando o volante pra regular né. Eu vou subir de novo. Ele vai alterar ó. Já alterou já. Em linha reta ele já ficou torto. Em linha reta. Ó. Tá vendo ó. Com 120 libras. Em linha reta ele já tá torto. Aí eu tenho que baixar pra 40. Pra poder. Pra poder. É. Ficar alinhado né. Carregado. Mas é isso ai galera. Tamo passando aqui a base da PRF de Jinquié. Mandar um abração aí. Pra galera. De Jinquié. Galera de Conquista. Galera de. Acho que é poções. Meu Deus. Não lembro as outras cidades não. Os PRF aí que dá a vida. Dá o suor. Dá o sangue. Por nós né. E. Às vezes a gente se chateia porque. Eu sei que não é culpa da. Da. A GoPro já vai descarregar. Eu sei que não é culpa da. Vamos botar assim. Dos prestadores de serviço da corporação né. Do caso dos policiais. É a legislação. Mas se o cara for analisar direitinho. O que é que uma película de cor. Tem de diferente de uma preta. Uma besteira. O que é que uma antena dessa. Que tá na frente. Que vai oferecer risco. Então tem coisa que. A gente tá errado pela lei né. Só que eu não vejo. Tanto necessidade de. Pegar tanto no pé disso né. Mas é assim mesmo. E outra coisa que me chateou bastante. Foi aquele episódio lá. Que eu fui levar o carro. Pra tirar a restrição do fundo. Deixei o carro no padrão. No inmetro. Porque meu carro tem no documento. Deixei no padrão. Na inclinação correta. E o guarda olhou pras molas. E disse que tinha muita mola. E que não ia tirar. Porque tinha muita mola. Sendo que. Isso é passado. O carro pode ter 200 molas. Pode na altura que for. O que vale. A inclinação do chassi. O chassi. Tando inclinado. Com a inclinação correta. Tudo certo. Aí eu fiquei chateado. Porque ele não quis seguir. O que tá lá. Na resolução do contanto. Entendeu galera. Mas. É como eu digo. Cada um tá fazendo o seu trabalho né. Eu tô aqui tentando fazer o meu. De uma certa maneira. Todo mundo faz o seu né. E quando a gente tá errado. Eu reconheço né. Eu tirei. Acho que. Quase todos os acessórios. Do meu caminhão. Tirei as películas. Laterais. Nem preto eu botei. Deixei transparente. Tirei os faróis de milha. Do meio. Que era quatro. Tirei. Os foguinhos lá de trás. A lameira eu tirei. Porque eu tenho que baixar o carro né. Eu baixei o carro aliás. Ela ficou rastando. Mas eu tenho que botar. Duas badaninhas pequenas. Pra não dar multa. Porque do jeito que tá. Eu já pego multa já. Mas é isso aí galera. Passamos o jeito que é. A gente falou um bocado de coisa aí. Falou muita coisa. E a gente vai continuar o vídeo aí. No decorrer né. Da viajada. No decorrer da viajada. E com fé em Jesus. A gente. A gente. Faz mais vídeos pra vocês. Ali tá um bolo danado. Olha. A ceguinha de frente com a carreta. Mas dá tempo não. Alguém vai ter que descer. Caminhão. O Volvo não desceu. E tirou um fino. Viu aí. Esse Volvo aí. Não desceu. Tirou um fino. Verdade. Mas é isso aí galera. Vamos que vamos. Confere. A. Os próximos vídeos aí. Que. Vai ter. Novo. A. Eu. Depois de ter baixado o carro. E tirar. Ter tirado. Todos os acessórios que tinha. Eu to querendo botar um bigodinho. Com dois farol de mídia né. Pra dar mais um destaquezinho no carro Porque eu tirei muita coisa Tá praticamente original agora Beleza rapaziada Mas é isso aí, vamo que vamo E acompanha aí mais uma saga Corujinha Vlog No final, graças a Deus deu tudo certo Embreagem no lugar, o carro correspondendo E vamo que vamo em busca dessa fábrica de suco Lá em Itacoaritinga lá E vamo chegar lá, vamo ver como é esse descarregamento De verdade, né Beleza rapaziada Vamo que vamo aí Vou só ultrapassar esses carros aqui Pra gente encerrar o vídeo Faixa pontilhada Permitida ultrapassagem Só não sei se vai dar pra gente acabar onde é o limite, né Acho que a gente vai acabar dentro da contínua Vou mostrar pra vocês onde é o limite da ultrapassagem Até aqui Até aqui é o limite, né Mas o vela da gaita Em vez de segurar o carro Ele faz acelerar Tá vendo que o cara tá ultrapassando Vai se arrastando Em vez de dar uma seguradinha Beleza, meu povo Vamo que vamo aí Correndo aqui na 116 A BR-116 Estado da Bahia Terra da Alegria Pro lado de cá Tá até verdinho A região aí Tá massa E vamo que vamo aí Só quem tava atrapalhando o trânsito Era aquele tanquezinho ali Devagar se arrastando Tchau 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 Vamos lá. A fila parada mais uma vez aí, ó. Olha o tanto de carro que acumula. Agora não vai dar pra gente ultrapassar, não. Tá subindo, vem carro. A fila tá grande. E eu não vou arriscar, não. E vai parar, vai parar, vai parar. Ó, parou. 10km por hora. Agora perdi a carreira. Perdi o rojão aqui. Lá vai ter que desenvolver o carro de novo. Parou o trânsito, velho. Na moral mesmo aí, velho. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri